Oh meus amigos, esta é a primeira segunda-feira após a mudança da hora, passam alguns minutos das 17 horas, por aí 17 e 17 e é assim, não tarda vai escurecer, quem é que nos poderá livrar desta situação, de manhã acordei com o sol a bater com força, ainda não eram 7 horas e agora ainda não são 6 horas e o sol estará aqui já posto, aqui por lados do Atlântico ao oeste de Portugal.